Bote aí das sílabas A cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Nossa música ainda é a cantoria Dois poetas fazendo uma peleja Os matutos pagando na bandeja E pedindo coqueiro da Bahia Quanto é belo se ouvir no fim do dia Um vaqueiro aboiando na chapada E o forró de oito baixo na latada No reflexo da luz do lampião A cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Eu me lembro que num sertão morava Fui menino e brinquei de perna bamba O forró, postinho, o nome de samba Desse instante do assunto eu me lembrava Meia noite uma briga começava Pois primeiro era grita, era zoada Era tiro, tabefa, era facada Era nego rolando pelo chão E a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Eu só quero ouvir o cantador A viola gemendo no seu peito E essa música suar fazendo efeito Quando o homem conhece qual valor Que o poeta é simples como a flor da Espanha Eu não quero vetorada Eu não quero axé nem a lombada E essa música baiana também não Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Olha, eu gosto de ouvir o sustenido Da viola que é toda nordestina De um som que é uma concertina Disse aí, não esqueço, hoje eu duvido E um vaqueiro com um dedo no ouvido Que começa a cantar uma toada Ele canta com voz tão afinada Que penetra também no coração Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada O sertão é de Pinto do Monteiro Lorival, o maior do Pai Geu Otacílius e Dimas, é Lulu Que viveram a cantar no mundo inteiro O sertão é o céu do violeiro Onde canta pra Deus essa toada Se eu pudesse escutava a baionada E trazia meu rei lá pro baião A cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Outra coisa bonita que se acha Pois além do verso do violeiro No morão a corrida do vaqueiro Que ele monta na cela e se agacha Que só bota a nuvilha lá na faixa Só derriba onde a faixa tá marcada Uma perna encolhida, outra estirada E o povo dizendo é campeão Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada A cultura é a nossa que ainda presta Eu adoro ouvir a voz do galo E um vaqueiro selando seu cavalo Pra correr meio-dia na floresta Pra o sertão eu não quero outra festa Eu só quero é ouvir essa toada A perneira de couro já rasgada E um vaqueiro emendando seu gibão Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada O vaqueiro é que apoia sem estudo O sanfoneiro é quem toca sem escala O poeta cantando numa sala Pois aí ele mostra o conteúdo Quando eu canto, repente eu faço tudo Se calar minha boca eu não sou nada Mas enquanto meu Deus me der toada Tenho o aplauso da bela multidão Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Ei, a música do céu que Deus me ensina Todo mundo conhece e bota fé Um baião que cantou Um Josué e Zé Gonçalves Nas raídos de Campina Zé Viola cantando em Teresina E a Viola tocando e afinada O Antônio Barbosa imaculada Em lugarejo do livro de Cancão Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Vaquejada me dá muita alegria De ouvir concertina que eu preciso Ou um verso bem feito de improviso Com poeta que tem mais melodia Quanto é belo se ver a cantoria Quando vem já rompendo a madrugada E um forró na poeira da latada Faz lembrar também o rei do baião E a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Pra poder o sertão ficar feliz E o roceiro cantar pelos caminhos Só preciso escutar o dominguinho E o baião que tocava o rei Luiz É por isso que a gente canta e diz Que essa música é por Deus abençoada Fora isso, meu Deus, não quero nada Só preciso da minha inspiração Que a cultura do povo do sertão É forró, cantoria e vaquejada Essa rima de infância Fungiu da minha procura Cachorro, solambioso De montura ou sepultura Na hora que falta carne Nas brachas da dentadura Mas você possui cultura E cantor de moto exemplar Essa rima de distância Era ruim de concordar Era mesmo que uma nuvem Que a mão não pode alcançar Se eu sinto a rima esgotar Não me esgoto a pulmizeia Vou sudando no pissarro Não tem água em veia fria Faz as duas mãos que cavam Voltar de lata vazia Eu procurei poesia E vi as rimas se sumindo Eu quis rimar com lembrança Mas você estava assistindo E é ruim fazer uma prova Com o professor assistindo É ruim se cantar sentindo Que é da rima o explorador Que é a rosa estendo Muxa a abelha Não sente olor Não sente raiva do galho Mas sente pena da flor O mote pra cantador Deixou a mente perdendo Eu quis fazer um tampão Mas o povo estava vendo De repente é igual a seda É ruim de botar em mim Saí achando e perdendo Com a maior escassez Pensei em não achar três rimas Terminei achando seis Nunca fiz teste em mim mesmo Já que Jesus nunca fez Era isso Eu nem encontrei nem seis Dessas rimas em cartaz Pés picais eu tentei ser Só que eu não fui pés picais E cantoria é como chapa Se quebrar não presta mais A força desse rapaz Cada vez mais se aproxima Por mais esforço que eu faço Não acompanhe sua rima Dormi com o muro E só que eu sei Temos que ter em cima Quase eu não achava rima Dificuldade de tamanha Quis subir mas não subi Senti uma força estranha Meu cachorro é bom de caça Mas se perdeu na montanha Na luta do pé de ganha Você está ganhando mais Fiz das tripas coração Pra acompanhar o rapaz Boi, poço, olha Tipo, anda-se um ferrão Doer e vai Eu achei ruim demais O mote foi ruim pra o ego Quis correr Fui amarrado Quis enxergar Ficar cego Meu carro jamais estanca Mas agora deu pra Essa cruz que eu carrego Levarei até o fim Quando Ivanildo me solta Vem você me achando ruim Jesus me dê mais uns anos Que a boca tá ruim pra mim O mote foi meio ruim Mas meu fogo ainda faísca João só bebe cana em casa Na cantoria nem trisca Que traíra experiente E com inércio o gosto Daí Não pensa e mostra a faísca Onde o vulcão não está Com Sebastião Eu pego cachaça no Ceará E quando eu canto Com menino Só engulo o Guará Eu pensei que o maná Era melhor que o café Você chegou sem ver nada Mas já está dando fé Quem faz um quatro sentado Vocês imaginem em pé Não me chame de ralé Já que eu nunca lhe chamei Veio dar uma de galo E não cantou como eu cantei Mostra os esporos que eu corto Que a Cristo eu já derrubbei Que ia ser pão Pensei Mas a guerra foi mesquinha Você chegou escorado Por linda aura e por rubinha Agora eu saio é de perto Que ele sozinho já caminha Respeite ela e rubinha E não venda com cambalacho Como poeta eu sou gênio Como cidadão sou macho Essa montanha não te rima E só a morte bota abaixo Entre facheiro e favela Unha de gato e cancela Rolando em cima da cela Poeta é como um paqueiro Tira o leite e guarda o soro Monta o burro, veste couro Rasga o mato, pega o touro Cantando o padrão de Deus Na margem do bebê touro Com um relho da cor de ouro Atando um surrão de couro O bueta é um tropeiro Tangente da tropa cansada Deixo uma canção gravada Na poeira da estrada Cantando o padrão mineiro Diante os olhos da fada No frio da madrugada Na canção apaixonada Repentista é ser esteiro Chama a namorada sua Percorre rua por rua Recebe os beijos da lua Cantando o padrão mineiro Carpinteiro com a pua Furando madeira crua Serra, corta, prega e sua Como sofre o carpinteiro Poeta que tem talento Martela a todo momento As tábuas do pensamento Cantando o padrão mineiro Colhendo trigo cinzento No preparo do fermento Distribuindo alimento Cantador é um padeiro Não vende a massa cozida Mas oferta o pão da vida Que deixa a alma nutrida Cantando o padrão mineiro Na mata desconhecida Para achar uma jazida E a pedra que se lapida Poeta é um garimpeiro Entre a pedra e a poeira Dinamita cordilheira Vende a pedra e faz a feira Cantando o padrão mineiro Entre rio e cordilheira Depois de entrada e bandeira Sobre floresta e clareira Quem canta é aventureiro Queima a selva, passa a ponte Come a fruta, bebe a fonte Cruza o rio, desce o monte Cantando o padrão mineiro Com o mar azul de fronte Céu, distância e horizonte O sol liga e manda a fronte Poeta é um jangadeiro Segue o rumo, pega a trilha Deixa um ar em cada milha Uma lágrima em cada ilha Cantando o padrão mineiro Com a espada que brilha Vendo a dama de mantilha No quente sal de sevilha O poeta é um toureiro Mata o touro na arena Dizolé, baila e acenda Se morre o povo tem pena Cantando o padrão mineiro Dentro da área pequena Quando o azale envenena Se erra o povo condena Poeta é como o goleiro Sendo novo ou veterano Se acertar é gênio humano Se erra perdeu o ano Cantando o padrão mineiro Nos portos do desengano Se engrando todo o oceano Sem embarcação nem pano Repentista é marinheiro Por muito que a onda gema Solta as velas Nada em rema Deixa um beijo e um poema Cantando o padrão mineiro Resolvendo num problema Equação e teorema Traçando plano e esquema O poeta é engenheiro Pra somar conta todinha Trago na doada minha Ponto reta, curva e linha Cantando o padrão mineiro Sem ter tarrafa nem linha Sem coturno, sem benzinha Sem borracha e machadinha Cantador é seringueiro Sente a fera, franja a testa Vê um índio, teme a besta Mira o céu, rasga a floresta Cantando o padrão mineiro Eu entro em você de um jeito Como no céu invisível Brigar sem derramar sangue E tem massa em baixar de nível Que o impossível Pra os homens Sempre pra Deus É possível Pra um velho Sempre é possível Dar maltratos ao menino Eu trouxe dinheiro pouco Pra o jogo do seu cassino Mas tô na roleta russa Ou vivo ou morto Ou vivo ou morto eu termino Danço sem ser dançarino No seu piso sem reboco Perguntando pra mim mesmo Como vai meu mundo louco Pra o tempo Pra o tempo não perder tempo Se sentir que o tempo é pouco Me desvio de sufoco E de amigos concorrentes Me desvio das estradas Com risco de acidentes E não me desvio da chuva De bomba dos seus repens Nós não somos concorrentes Porque não somos revais Se eu me avançar Tomo a frente Se eu me atrasar Fico atrás Sempre o balão Está sujeito Às rotas Que o vento faz Eu vim com medo demais De atravessar seu mar Emagreci uns três quilos Antes de vir lhe enfrentar E eu imagino amanhã Quantos quilos vou pesar Eu não pensei de escutar O sino dizendo assim Sua mente não é falha Sua voz não é ruim Deus não tem medo da morte Porque você tem de mim Muito temeroso eu vim Pra lhe enfrentar nesse evento Meu eclipse não apaga O brilho do seu talento E o bronze não vira ouro Nem Deus dando um pulimento Eu respeito o seu talento Como beijo o seu retrato Não tem na medo de mim Devia ter de nonato Que eu vendo um grão nascendo Pulo por cima e não mato Se entre João entre nonato Sei que o mangaiola existe Que seu canário é alegre O meu sabia tá triste A fome de liberdade Ganhando a fome de albis O seu passo é alegre ou triste E eu sou feliz quando ouço O seu filhote no nino De talo mais fino ou grosso Boto lagarta no bico Mas não me forca o pescoço Eu sou um poeta moço E pra escalar sua aba Mas vim juntar meu cacique Ao pajé da sua taba Quem tinha dúvida hoje tira Quem tinha medo hoje acaba Tem muita gente que é baba Pra escutar nossa rima Se eu ver que sua semente Dos ares se aproxima E eu tiro os torres da cova Mas não boto pedra em cima Vim lhe enfrentar na rima Sem ter versos de suporte Diga se vem como amigo Ou como inimigo forte Que eu mesmo só puxo a faca Depois do primeiro corte Se eu criticar seu esporte Não passo de um vagabundo Repentista do tamanho De nonato e de raimundo Deus pede licença a ele Pra fabricar o segundo Eu vim enfrentar seu mundo Desviando do caminho Me diga se trouxe rosas Ou vem me ofertar espinho Que eu dei feriado A tropa Mas topo a guerra Sozinho Nonato é irmão do pino Você colega e amigo A minha esposa e as filhas Eu chamei pra vir comigo Que eu viajo com três santas Pra enfrentar inimigo A festa teve um perigo De sair como eu pensava O atraso de João Deixou a plateia brava Noiva se atrasa e não chega E você quase não chega Seu verso é suor que lava E essa mina fascinua Não precisei combinar Pra ler e enfrentar na rua A balaiva a gente só usa Pra fazer feira na rua Dizem que sou jornalista Escritor e artesão O que sou é andarilho Peito aberto e pés no chão Com a mochila nas costas Já faz no meu coração Não tenho religião Parte do padre em família Quando me dá sono eu dormo Se não dá fico em vigília Tanto faz dormir em Roma Como acordar em Brasília Meu corpo magro é mobília Vai comigo aonde eu for O meu tanque é o riacho O vento é meu secador O chão é a minha cama E o céu é meu cobertor O sol é despertador Com que Deus vem me acordar Eu não anseio em partir Nem tenho pressa em chegar Pois sei que por mais que eu ande Não chego a nenhum lugar Se faz sol vou devagar Se chove o passo acelera Quando faz muito calor A brisa me refrigera E quando faz muito frio O fogo me retempera Se uma serpente me espera Enrodilhada no chão Eu mudo de itinerário Vou por outra direção Em respeito ao seu silêncio Seu veneno e solidão Na tempestade do tufão As árvores me dão abrigo Os raios dançam pra mim A chuva briga comigo O trovão é meu refúgio E o purisco é meu amigo Tudo que quero consigo Porque não desejo nada Meu lá de noite é a serra Durante o dia a estrada A lua é minha mulher Mãe amante e namorada Toda estrela é minha amada Qualquer astro é meu irmão Faço amor a noite inteira Como uma constelação Tenho mapa do universo Na palma da minha mão A minha alimentação É o que a terra me dá Frutos, grão, eva e raízes Folhas com que faço chá O apuro que eu respiro De graça onde quer que eu vá Vou aonde o amor está Onde eu passo é uma festa Quando não há um forró Se improvisa uma seresta Não falta uma rede armada Para eu fazer minha sesta Quando entro na floresta Cumpro o ritual perfeito Trato animais e as plantas Com muito amor e respeito Contemplo tudo em silêncio Eu deixando do mesmo jeito Tudo que me dão aceito Tudo que tenho reparto Satisfaz-me com um pouquinho Por isso estou sempre farto Se me apraz ficar eu fico E quando não me apraz eu parto Se da planície me farto Retorno à paz da montanha Um vilarejo me perde Uma floresta me ganha Sempre que alguém me abandona Outro melhor me acompanha Quando a depressão me apanha Lembro as horas de euforia Se acaso o prazer me assalta Lembro os dias de agonia Porque sei que a vida é feita De tristeza e alegria Só peço a Deus todo dia Saúde pra caminhar Corpo forte e alma pura Pra ser feliz e amar Um céu coalhado de estrelas Quando o meu dia chegar A natureza é o matado Qual fico de joelhos Os passos são os meus guias As fontes limpas e espelhos Olhando os filmes de Deus Nos horizontes vermelhos Não gosto de dar conselhos Mas dou dica pra meus filhos Se quiserem ser felizes Joguem fora os empecilhos Bote as mochilas nas costas E vamos ser andarilhos Eu descendi Petrolina Sem dar uma de patife Assim que entrei no Recife Dobrei na primeira esquina Encontrei uma menina Que eu vi no interior E nas leis de nosso senhor Ela se amarrou comigo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Nesse dia da semana Em uma festa elevada Arranjei a namorada Tão linda, Pernambucana Quando eu bati a pestana Ela disse, cedo, tô Venha cá, meu cantador Eu disse, more comigo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Eu lhe vi antigamente Nunca mais tinha avistado Mas chegando nesse estado Lhe encontrei novamente Uma santa diferente Que eu carrego e meu andor E o seu beijo tem sabor De cada pão que mastigo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Ela quis compreender Todo o meu amor por ela Depois que eu for dono dela Deus é quem vai defender Se nosso filho nascer Vai nascer da minha cor Aí eu chamo um doutor Para cortar o umbigo Aqui no Recife Antigo Arranjei meu grande amor Por ter de novo encontrado A mulher que mais amei E eu muito feliz fiquei Por estar junto ao seu lado O meu peito apaixonado Já ficou livre da dor E minha afeição mutatou Quando o nome dela eu digo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Essa menina é tão bela Quando eu a me sorri E lhe convidei pra fugir Sem ter medo do pai dela Enfrento qualquer novela Para arrancar minha dor Já convidei essa flor Pra ela fugir comigo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Já que vi minha querida Nós hoje vamos nos casar Pra possuirmos um lar E uma família unida Pra ela ser mãe querida Para eu virar genitor E só lhe deixo quando for Para o bojo do jazigo Aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Ela ainda é na donzela E eu ainda era rapaz Veio o amor O que é que faz Aproveitando a tabela Eu fui me deitar com ela Debaixo do cobertor O que fez o cantador Ela não diz Eu não digo E aqui no Recife Antigo Encontrei meu grande amor Meus aplausos Daniela Dantas e Raimundo Caetano Na grande final Do primeiro desafio As mulheres que eu desejo Eu sei que ninguém reclama Chucha serve de escada Nos degraus da minha fama E Madonna por meia hora No colchão da minha cama Tiazinha em minha cama Desejo com toda fé A feiticeira também Beijada a cabeça ao pé Quem não deseja esse povo Já tá dizendo quem é Mulher que eu desejo até Pra frequentar o meu pó Queria eu e o do ramalho Só pra servir de xodó E essa Cristina Marau Para cantar meu forró Queria em meu macotão Sempre a morena do tcham Quero a lorinha também Entre o meu colchão de lã Pegar na boca da noite Solo e soltar de manhã As mulheres que eu sou fã Queriam no meu destino Mônica Levinsky comigo No meu chão Pote guarindo Pra eu ensinar a Bill Clinton Como é que se faz menino Bruna Lombardo eu assino Em busca dela eu avanço Quero também Cláudia Raia Que abraço Beijo e danço Pode não querer Mas quero É alta Mas eu alcanço Das mulheres de avanço Sei que ninguém se aperreia Eu querer também é gélica Que é galega e não é feia Pra eu ficar na rede globo Embora vá pra cadeia Xuxa pra mim Não é feia Se ela quiser Eu combino Que é pra lhe chupar na língua E apertar seu corpo fino E apertar seu corpo fino Ensinar pra macho dela Como é que se faz menino Mulher de todo destino Tem nas faixas mundiais Sei que Madonna é formosa Todo dia nos jornais Mas a mãe dos meus moleques É a que eu desejo mais Já publiquei nos jornais Essa história conhecida Quero Regina Duarte Acordado na dormida É velha Mas ainda é A minha atriz preferida Toda mulher é querida Não tem essa nem aquela Eu quero Isis Oliveira E Letícia Sabatela Que quem diabo não deseja De fazer amor com ela Mamãe tá velha e panguela Como santa na igreja Mas de abraçar de perto Seu filho ainda lhe deseja Ninguém me beijou no mundo Do jeito que ela me beija Toda mulher é sertaneja E toda mulher é brasileira A que eu desejo também E é luma de oliveira Em que eu ficasse por ela Na cadeia a vida inteira Cadê os aplausos Pra dupla Potiguar? Sebastião Dias e Zé Carlos Com esta viola bela Encontrei vários amigos Enfrentei tantos perigos Passei mais de uma novela Porque é no choro dela Que no sábado eu faço a feira Pra mulher minha parceira E para o meu filho querido Esta viola tem sido minha fiel companheira Ela é a companhia Que canto pras nordestinos Eu fui quem fiz os meninos Mas se a viola é quem cria Traz o pão de cada dia Bota grana na carteira Paga a despesa da feira E a roupa que eu tô vestido E esta viola tem sido minha fiel companheira É no braço dela até que eu faço por devoção A minha santa oração Na sombra da minha sé Porque poesia é o meu país sem fronteira Mastro da minha bandeira E meu político sem partido E esta viola tem sido minha fiel companheira Companheira na estrada Na hora dos sofrimentos Comprando meus alimentos E cê nunca me cobra nada Até alta madrugada Veja chuva ou na poeira A viola de madeira No meu peito é bem unido E esta viola tem sido minha fiel companheira A viola em minha mão Muitas noites contribui Que ela é quem substitui A mulher na solidão Eu sou amigo e patrão Da viola que Deus queira Essa mulher de madeira Que eu não posso ser marido Minha viola tem sido Minha fiel companheira Não sei se você concorda com ela Eu sou satisfeito Ela tocando em meu peito Minha alegria transporta Quando pede é uma corda Se a outra não tá inteira Não pede roupa nem feira Injeção nem comprimido E esta viola tem sido Minha fiel companheira Quero que Deus abençoe O pinho que é minha escola Que pra mim é a viola Peço que Deus me perdoe Do mesmo jeito que foi O frevo nessa riveira Pra o grande Nelson Ferreira Que hoje em dia é falecido Esta viola tem sido Minha fiel companheira A minha mão no seu braço O seu corpo no meu peito É a cama que eu me deito É meu lar, é meu terraço É o caminho que passo É reta, longa, é ladeira É chuva, vende poeira É mulher, eu sou marido E esta viola tem sido Minha fiel companheira Para escutar meus segredos Pra ouvir os meus lamentos Decantar meus sofrimentos Ou sentir os meus enredos Nos impressões dos meus dedos Ela geme pela feira Subindo qualquer ladeira De um poeta Pobrecido Esta viola tem sido Minha fiel companheira Se esta viola embala Se esta viola embala Todo momento que canto Uma coisa eu lhes garanto Se um dia alguém encontrá-la Abandonada na sala Toda suja de poeira É o final de carreira De um poeta falecido Que esta viola tem sido Minha fiel companheira Adeus, aplausos Na dupla Pote Guaz Zé Cardoso e Sebastião Dias Da grande finalista Até hoje pra mim Não valeu nada Mais de um gangaceiro Nordestino Eu queria citar Antônio Silvino Que é filho também Da terra amada O herói velhado E Serra Talhada Conduzindo uma arma Em sua mão Espantando através Do mosquetão Coronel do Nordeste Brasileiro E até hoje Não houve um gangaceiro Valoroso Igualmente a Lampião Virgulino Foi uma criatura Que falando Seu nome Justifico Não abria Pra pobre Nem pra rico Não temia Macaco e viatura O punhão Não saia Da cintura Viajando Nas matas Do sertão Mesmo tendo Fuzil E munição Não tirava Uma vida Por dinheiro Até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião 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 não foi muito Um varonil Talvez tenha devido A consequência Apelado Pra sua inconsciência Segurando No cano Do fuzil Procurou A mudar Esse Brasil E o povo Com sua posição Tem até As caveiras Pelo chão Dos soldados Por o sertão Inteiro E até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião Lampião Que viveu No Moxotó Foi o homem De grande valentia O pornal Carregado Conduzia E a poeira Cobria O Moxotó Jararaca Morreu E Mossoró Porque houve A maior perseguição E procurando Salvar O seu irmão Só deixou Pra correr Pro derradeiro Até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião Lampião Recortou Com o seu pé A beleza Que nosso sertão Há Foi embora Daqui Pra o Ceará Dizem até Que é um homem Que deu fé São Francisco De Assis Do Canindé O santo Da sua devoção E o pato Da sua proteção Padre Cícero Romão Do Juazeiro Até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião Era dentro Das matas Que vivia Com a calça Suada E a camisa Coronel Que encontrava Dava pisa E se encontrasse A polícia Não abria Fez rapaz Se casar Quando bulia Com uma moça Qualquer Da região Quebrou a porta De rico E tirou pão Pra quem Tava com fome No terreiro Até hoje Não houve Um pistoleiro Até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente Igualmente A Lampião Lampião Era aquela criatura Muitas vezes Até horripilante Traversando o sertão Quanto escaldante Assombrando os heróis Da agricultura Um punhal Pendurado Na cintura E o rifo Pregado Noutra mão Um bisaco Com sua munição E do outro lado Da capanga Do dinheiro E até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião Lampião Que vivia No mormaço Todo dia Cruzava Na floresta O chapéu Que amparava Sua testa E o rifo Na curva Do seu braço O punhal Que ele usava Era de aço Pra fazer A maior assombração Vistiu sempre A perneira E o gibão Porque era de raça De vaqueiro Até hoje Não houve Um cangaceiro Valoroso Igualmente A Lampião Vamos aplaudir A dupla Ismael Pereira E Sebastião Dias Na grande final Do primeiro Festival De poetas Repentistas Louro Do Pajéu No seu mundo Pastorilo Tem sido Pra cada ouvinte O Moisés Do século XX E o Loyola Do Brasil Na luta Ardoa e febril Os pobres Estendem a mão O apóstolo Do sertão Diz ao povo Deus que é O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Frei Damião De Bozano Homem de visão Celeste E o Chieta Do nordeste Carita De Vião Falando no Suberano Tem gente Em sua missão Que só numa pregação Na Madrid Do Camindé O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Da igreja E pelo Então Deus Nosso Senhor Foi do frato E o defensor Que o frato É quem tem razão Prega com a permissão Do papai Da Santa Sé É o mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião O seu sermão Só afeta As armas Sem piedade Porque Condena A vaidade Da nossa É pra inquieta É o perfeito Profeta Desta nossa Geração Postei A tempra De João Pedro Tiago E José É o mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Só a religião Ama Não quer saber De dinheiro Um tijolo É o travesseiro Se ele sofre Não reclama O cimento É sua cama Uma tábua É seu colchão Quando ele almoça É um pão E quando janta É um café O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Nesse apostolado E fim Do pai Ele ensina Das levas Tirando o mundo Das trevas Onde o homem Está caindo E quando prega É pedindo Que o rico Reparta o pão Faça a mesma divisão O que Jesus Fez na maré O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Milagroso Diferente Diferente Tudo que faz Eu não nego Já devolveu Vista a cego E Deus Sabe O dia doente Tem casado Muita gente Contrária Santa O milhão Também tem feito Ladrão Se arrependendo O que é O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião Ampara Quem vive Ao léu Seu conselho É uma escola O que ganha Da desmola Não quer título Nem troféu Os olhos Fidando o céu Batina Roçando o chão Rosário branco Na mão Chinelo Preto No pé O mensageiro Da fé É o nosso Frei Damião As musas celestiais Gritaram Toquem o sino Que o filho De Zé Faustino Já está Entre os mortais Seu nome Irá pros anais Pro livro Da poesia E hoje Esta profecia Por certo Vem se cumprindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Ivanil do Vila Nova Hoje com cinquenta e sete Vive desde os dezessete Do verso do morto e trova No entanto ainda inova Tudo aquilo quanto cria Justifica todo dia A razão dele ter vindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Mesmo ante o sacrifício Não fraquejou Um momento Nas pilastras Do talento Construir o seu Edifício Do improviso Do improviso Fez seu vício Da viola Companhia Da competência Autovia Por onde vem dirigindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Nas asas da cantoria Nas asas da inspiração Um cantador Um cantador Um cantador diferente No estilo No requinte Eleito No século Vinte Nome Maior Do repente Ele profissionalmente Conquistou O que queria Sua obra Serve de guia Para todos Que o estão seguindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Empunhando Uma viola Fez amigo E deixou mágoas Foi o divisor Das águas Criador Da nova escola Assim Transformou-se Em mola Propulsor Em energia Que ao repente Tornaria Imortal Eterno Enfindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Ousado E não se contendo Rasgou O véu Da mesmice Calou fundo A quem lhe disse Cantoria Está morrendo Hoje Quem está Vivendo Do repente Essa magia De graças A ousadia De vanildo Resistindo Quatro décadas Construindo O templo O templo Da cantoria Jamais foi Nocauteado A velha A guindovoba Vai entregar A coroa Sem ter perdido O reinado Cantando Improvisado Improvisado A sua supremacia É nítida E o distancia De quem o vem Perseguindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Defensor Defensor obstinado Desse nordeste Da gente Quis vê-lo Independente Pra não ser Mais explorado Seu grito Seu grito Foi censurado Mas todo mundo Indaxia Com a falta De zonomia Que continua Existindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria No início Da jornada Adquiriu O terreno A plai Não tirou O empenho Fez do alicerce A sacada Iluminou A entrada Deu ares De academia E com tanta Mordomia Todos disseram Tá lindo Quatro décadas Construindo O templo Da cantoria Nonato não é suplente Na câmara Da povizeia Mas diz que Se eu parasse Ele sentia A alegria Que ainda Tem mais pedido Pra quem Ama poesia O povo adora Poesia Esse teatro É a peça O povo Não fica triste O cantador Não se estressa E a mina E a mina Que a gente Explora Não se esgota De praça Não se esgota Não se esgota Não se esgota Não se esgota Dele Sou velho Mas sou teimoso Que entrei Na boca Dele O povo Que eu gosto Dele Hoje aqui Se faz presente Já cantamos Muita coisa E ainda tem Mais pela frente O tempo Ainda não tem Dono Mas essa Tarde é da gente O mais gelado Outro quente Fazem parte Do torneio A convite De pai Beto A dupla Da gente Veio Separado Em rolinhas Pra querer Cantar No meio Conosco É sem aperreio É sem raiva É sem ânsia Já saiu Morte De mãe Morte Falando Em distância Que a rosa Não perde O cheiro Deus Colocando A fragrância Se o tema É de infância Eu de casa É abrir pé De serra Pode cantar Seu passado Descobrir A sua terra Que eu só Solta A última bala Depois do final Da gal Falei de quem Hoje erra E a mente É meu armazém Quanto mais Caço Mais acho Quanto mais tiro Mais tem Ninguém vê Da onde sai Deus não diz De onde vem Se tem tema Cante bem Sem precisar De rotina Seu cansa Trago No alto Poeta Da voz divina Que carro Com motor novo Para ou pouco Em office Todo assunto Se domina Seja martelo Ou morão O carro Do pensamento Nunca quebrou direção E nosso pneu De suporte Ainda não triscou No chão Nunata é um campeão Que ocupa o lugar Primeiro Eu só solta o buraco Na festa do companheiro Como quem tapa o buraco De formiga em formigueiro Devagar ou mais ligeiro O compromisso assumindo É bom cantar sem algemas Com a plateia pedindo Que o sonho da liberdade Eu só encontro dormir No nato está só me ouvindo Mas nele o povo acredita Que ouro e que late alto Vale mais do que perpita E não precisa de flanela Pra cor ficar mais bonita Disse Antônio Cabecinha Preciso ter paciência E eu não tinha experiência Mas adquiri a minha Botei mulher na cozinha Sem precisão de botar Hoje tô querendo deixar Mas ela não tá querendo Quem casa casa sabendo A cruz que vai carregar Casamento chique ou prega No casal provoca balos Que a cruz deixa muitos calos Nos ombros de quem carrega Mas tem filho que se apega Tem a construção do lar E jamais me separar Juro como eu não pretendo Quem casa casa sabendo Da cruz que vai carregar Quem casa sempre precisa Comprar pra filha boneca E sempre o bujão só seca No dia que a gente alisa Só consegue uma camisa Depois da outra rasgar Não tendo com o que pagar Não tendo com o que pagar Comprar pra ficar devendo E quem casa casa sabendo A cruz que vai carregar Tem construção de guarida E tem intriga por tolice O final da solteirice E o começo da outra vida Se a moça casar mexida Se a moça casar mexida Não dá nem pra tapear A virgindade é um lugar Que não sustenta remendo E quem casa casa sabendo Da cruz que vai carregar Quem é casado se espanta Com o nome de covarde Se chegar em casa tarde A mulher não se levanta Pede pra botar a janta A mulher não quer botar No nato sem se casar Diz que já tá sabendo Quem casa casa sabendo A cruz que vai carregar Isabel é a caseira Que a minha casa engalana Cheguei no fim de semana Mas foi morto de canseira Lhe mandei fazer a feira Ela voltou sem comprar E me disse Vá pra pagar O que você tá devendo Quem casa casa sabendo Da cruz que vai carregar Quem casa sempre reclama Em qualquer lugar que esteja Tem pouca, mas pouco beija Tem peito, mas pouco mama Pede pra subir pra cama E ela não quer aceitar E ele pra se esquentar Vai pra o colchão se espremendo Quem casa casa sabendo Uma cruz que vai carregar Eu dei o maior vacilo Logo com a namorada Que ela tava sossegada Mas eu estava intranquilo Nós fomos fazer aquilo Eu disse Eu vou me apagar E ela sem titubear Está fedendo Quem casa casa sabendo A cruz que vai carregar Eu gosto tanto do ser Eu gosto tanto do ser Que mais me tenta em desejo Eu por prazer lhe dou beijo E ela briga por prazer Mas eu não vou devolver Que o pai não vai aceitar E se um doido quiser comprar Bote um milhão que eu não vendo Quem casa casa sabendo Da cruz que vai carregar Casa e mais vivo Suspenso de saudade do passado Guardando pranto enrolado Em cada ponta de lenço Se eu chego em casa e penso Que a mulher vai me beijar Abre a boca pra brigar Como fera me mordendo Quem casa casa sabendo A cruz que vai carregar Combati com o alente pelo Chile Defendi o valente Tukashevski Aprendi com o feio do Dostoiévski Vi petróleo com o André Quentutisville Viajei pela África com Durville Botei trilhos no transsiberiano Fui filósofo do rito Fui filósofo do rito marraiano Dei a távola redonda ao rei Arthur Operei com Barnada em Grutichô E hoje canto o martelo Alagoão Vi a queda do lindo Bendengó Fiz as vigas da ponte do Cuei Assisti o frago de Midoei Não dei crédito à República de Saló Li os tópicos de Libro Badarol Aprendi o sistema euclidiano Estudei todo o ser lemuriano Fabriquei os famosos canhões cru Apaguei os vulcões de Guadalupe E hoje canto o martelo Alagoão Na Austrália cheguei com James Cook No Senado Romanos e Asclamdes Separei as mastava das pirâmides Regressei com o príncipe Sirranuque Mandei Nasser lutar contra Faruque Combati o poder rodesiano Dancei valsas com tonda no biano Pintei quadros com cano do Portinari Pilotei todos os carros da Ferrari E hoje canto o martelo Alagoão Acatei os projetos de Adenaué Fui um quase eremita junto a Buda Declamei os poemas de Neruda Aplaudi os germanos Copenhague Dei uns díblis em França e Bequembal Assumi o complô moçambicano Defendi o conceito erasmiano Fiz mudança nos graus de Grenuit Joguei mísseis no palco em Long Beach E hoje canto o martelo Alagoão Botei marcos nas ilhas Filipinas Espalhei no Japão a lei de Brahma Atirei cipião de encontro às amas Fiz o gelo invadir as sacalinas Expulsei os nipuns das Carolinas Dei comércio ao gás boliviano Conduzi o colúmbio americano Dei valor aos tratados de Lamarck Tomei conta dos feudos de Bismarck E hoje canto o martelo Alagoão Em Formosa prendi Chiang Kai-shek Reverti o processo de Lanusse Entreguei a Azurra com Lausse Nas corridas ganhei de Zato Pec Fui sócia do autor Gregório Pec Dirigi o resgate Molucano Superei Padereski no piano Aplaudi a Dolores e Barruri Liderei raça negra em Salesburro E hoje canto o martelo Alagoão Passei Trova Soares Traveróis Infligi a derrota dos Apaches Trouxe pela das ilhas dos Margaches Tomei parte nas hordas dos Mongóis Vi Bolívar vencendo os espanhóis Fiz mudança no clama ao metano Dividi o império coreano Ofertei a imprensa a Gutenberg Julguei todos nazistas em Nuremberg E hoje canto o martelo Alagoão Desmanchei o reinado de Trujilo Assaltei as muralhas de Montese Trenei todas as águas do Zambese Enviei os papiros para o Nilo Fui modelo nas telas de Murilo Estudei o inseto acridiano Ajudei a Tussã o haitiano Sentei praça nas tropas de Leclerc Quase morro no cerco de Dom Kerk E hoje canto o martelo Alagoão Dei as ilha Neru em Bombaim Assisti aos ataques de Hanói Ao espaço subi Beregovó E vi a hora final de Rochimim Lá no México ajudei Guatimózim Deixei grande ser vegetariano Fiz os textos do credo luterano Repili-se Hanó de Bergerac Fui satirco nas peças de Balzac E hoje canto o martelo Alagoão Expulsei a Uxá e Faradiba Convenci o ministro Gledstone Assestei os canhões de Navarone Defendi Maomé em Odaíba Construí a represa de Cariba Fiz viagem ao chão venusiano Vi meu filme ser mais chapliniano Olhei Hitler e morrei com Eva perto Chamei rumo ao raposa do deserto E hoje canto o martelo Alagoão Uma mãe é uma flor Que do jardim tem ciúme A flor perdendo o perfume Também perde o seu fulgor Uma mãe sentindo dor Por filho ou filha querida Médico não sara ferida Aberta no peito seu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Uma moça acha um rapaz A viúva outro marido Mas ser ciente querido Quem perdeu não acha mais Luz que quando se desfaz E deixa a casa opaca e cita O filho jamais ouvida Quem tudo de bom lhe deu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O doce melhor da vida Brota cálice de amargura Da marlancinante dor De uma mãe que tem amor Brota ameguice e doçura Por qualquer filha ela jura Em Maria concebida Só pra não redesmentida Quem seu amor concebeu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O doce melhor da vida É o mais suave mel O que se tem na existência É casta como a essência Tão pura como o vergel A alma santa fiel A alma santa fiel Que dos filhos não duvida Defende em luta reída Quem do seu ventre nasceu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O nome é muito pequeno Que são três letras somente Porém cresce imensamente No seu desvelo sereno Sofreu muito Nazareno Ao ver a mãe compungida Maria mais dolorida Vendo nas mãos do judeu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida A mãe nasceu pra ser boa Do filho releva a falta Se tem virtude ela exalta Tendo defeitos perdoa Jamais o amaldiçoa Mesmo que seja ofendida E em cada lágrima vertida Compensa os beijos que deu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Em maio tem o segundo Domingo em festas pra ela Mas deveriam ser dela Todos os dias do mundo É do seu bojo fecundo Que toda raça é nascida Qualquer mãe é parecida Com a mãe do Galileu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Ninguém quer ser enteado Pois a afeição se gasta Enquanto que de madrasta Até o nome é pesado A mãe se tiver pecado Por Deus é absorvida A dor de vila estendida Só sabe quem já sofreu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O doce melhor da vida Emblema de paciência Matriarca equilibrada Mesmo em desgosto Banhada Não foge da penitência Ninguém preencha A ausência de uma mãe Estremicida Nem é substituída A quem desapareceu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida O doce melhor da vida Emprego é fácil arrumar Depois de alguma peleja Por grande que o sonho seja Pode se realizar Ou mesmo concretizar Uma paixão desmedida Só não pode ser suprida A falta da mãe que morreu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Muitos já disseram assim Vale um tesouro O teu riso Padecer do paraíso E amor de mãe não tem fim Por ti é que é o mundo eu vi E para perder tem seguida Ficando a dor desmedida Corroendo o peito meu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Em qualquer outro país Em apartamento ou quarto O insucesso de um parto Fabricam óvão infeliz Enquanto aquela matriz Que foi do mundo excluída Partiu em glórias vestida Porque seu filho viveu Quem perdeu mamãe perdeu O doce melhor da vida Sua face tem traço de desenho E o seu ventre de fábrica Que faz vida O seu beijo é mais doce Que batida do que mel De abelha ou de engenho Esse mote é de mãe Mas eu não tenho Uma mãe que me aqueça Que me esquente Deus me deu Mas tomou esse presente E a saudade Em meu peito Faz sequela Quem tiver a mãe viva Cuide dela Porque mãe só tem uma Mas ela já Nossa vida é estrela se acendendo Nossa morte parece com o saposto Muitas rugas cobrindo nosso rosto Muitas lágrimas na pele aparecendo Para mim estou vendo Mãe morrendo Com os pés estirados para o batente Sua mão recebendo a vela quente Cinco filhos chorando Olhando a vela Quem tiver a mãe viva Cuide dela Porque mãe só tem Não é zela Gente Minha mãe foi meu astro Foi meu céu A quem dei amizade verdadeira Foi a haste que eu pus Minha bandeira Foi o pódio que eu pus O meu troféu Mesmo sendo a mulher De um tabaréu Me criou da maneira Mais decente E a fortuna que eu tenho Atualmente Uns 90% Eu devo a ela E quem tiver a mãe viva Cuide dela Porque mãe só tem Uma zela Eu viver sem mamãe Jamais preciso Que pra mim Não viver Não adianta Que pra mim Minha mãe É uma santa Que enfeita O altar do paraíso Se eu estou louco Me empresta O seu juízo Mas não quer O meu pé Numa corrente Que o amor De mamãe Néia semente Nem se planta E nem bota Na panela Quem tiver a mãe Viva zela e ela Porque mãe só tem Numa zela Eu não posso falar com uma mãe linda Porque carta pra o céu Não vai nem vem Endereço eletrônico Deus não tem Telefone no céu Não tem ainda Como tudo na vida Um dia fim da sua vida Acabou-se de repente E a saudade É a foto transparente Que a Kodak da vida Não revela Quem tiver a mãe Viva cuide dela Porque mãe só tem Uma zela Minha mãe foi um sonho Sem ser fada Para mim No meu grande conteúdo Que com ela Meu quarto Tinha tudo Mas sem ela Meu quarto Está sem nada Minha mãe Se acabou Sendo infartada Com uma banda Sentindo outra Durmente Consultei oculista Troquei lente Reparei para o céu Mas não vi ela Quem tiver a mãe Viva cuide dela Porque mãe só tem Não é zela Mãe era morena Igual sonete Me tinha orgulho Da cor meio morena A doença matou Sem sentir pena E o caixão Carregou Sem cobra-frete Todo mês de novembro Se repete A visita de covas Comovente O que corre na veia É sangue quente No impacto da morte O sangue gela E quem tiver a mãe Viva cuide dela Porque mãe só tem Uma e zela Gente Quem tiver sua mãe Tão meiga e pura O seu nome Não no anonimato Se perdeu Beija ao menos Seu retrato Se ainda se encontra Na mudura Que eu recordo Mamãe na sepultura O seu lado gelado Em vez de quente O seu peito É de seda Transparente Que o amor Pisa em cima Mas não mela Quem tiver a mãe Viva cuide dela Porque mãe só tem Num é zela Hoje o corpo na cova Se aperta E a mortalha De pano Ao corpo envolve Quem levou Não me disse Se devolve Quem prendeu Não me disse Se liberta Sem pôr mira No alvo A morte acerta E sua bala É de um jeito Diferente Hoje na cova O seu corpo É residente Onde só uma cruz Faz sentinela Quem tiver a mãe Viva cuide dela Porque mãe só tem Uma e zela A gente Se работает Se fez Se fez Se fez Se fez Se fez Se fez Se fez